Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 4 de novembro. Com mais de 90 bancas, foi aberta no Largo Glênio Pérez a segunda edição da Feira da Agricultura Familiar. Novo protocolo de combate a homicídios mira financiamento do crime organizado no Rio Grande do Sul. Inaugurado em Porto Alegre, um mural em homenagem ao cantor e compositor Lupicínio Rodrigues. Ao vivo da Praça da Alfândega, as informações da edição de número 70 da Feira do Livro. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. É, semana de Feira do Livro. Logo, logo a gente traz as informações direto da Praça da Alfândega. Mas abrimos o programa de hoje falando da Feira da Agricultura Familiar, que começou no Largo Glênio Pérez nesta segunda-feira, no centro da capital. Até sábado, às sete da noite, os visitantes podem conhecer produtos variados e é difícil resistir à tentação de experimentar. O cheirinho já enche os corredores, mas o difícil mesmo é provar os produtos e não sair de sacola cheia. Lá em Erechim, eu também era colono e aqui eu sou empresário, né? Mas eu venho muito aqui para as lembranças e venho admirar e aplaudir esse povo aqui que vem dar um fundo lá para trazer coisas boas para nós. Pois até sábado, a Agroindústria Familiar do Rio Grande do Sul está bem representada, no Largo Glênio Pérez, na capital. São 94 bancas com muita diversidade, qualidade e potencial de expansão. Elas colocam os produtos e geram uma receita importante para as famílias que produzem a partir da agricultura familiar, mas elas também são um cartão de visitas, vamos dizer assim, né? Para abrir o apetite da população em geral por esses produtos, que acabam adquirindo fora das feiras também. Então, não é só o que a feira gera pelas vendas por si só, é também o que ela serve como apresentação desses produtos, gerando demanda que acaba sendo procurado em outros momentos do ano, fora do calendário de eventos também. Na abertura, as autoridades destacaram ainda o papel de retorno das feiras para muitos negócios pós-enchente. O Edson mostra na foto que a água atingiu mais de um metro e meio de altura nas caixas de produção de mel em Venâncio Aires. Eu, de 250, perdi 70. É por enchente, é por formiga, é vários problemas climáticos que acontecem. Aquele frio extremo que deu em julho sem sol também foi crucial para o enxame enfraquecer e não conseguir se manter vivo, né? A florada na nossa região está abrindo agora nessa época, a florinda agora. Está abrindo em dezembro, mas com, digamos, com 20% do que talvez poderia dar de florada. E a colheita é uma incógnita, ainda não sabe o que vai dar. A feira é a retomada financeira que vai dar o fôlego necessário para eles retomarem a atividade do dia a dia. Então, esta feira aqui é o marco, né? Esta feira aqui é aquela feira que a gente diz que aproxima o campo da cidade. Tem um trabalho muito forte de tecnologia, de qualidade, de aprimoramento nesse produto e técnicas de aperfeiçoamento para chegar nesses produtos de qualidade. Não é de graça que eles têm, não é de graça que é um produto artesanal, né? Mas que não tem uma qualidade que o industrial não tem. Por trás tem amor, tem uma história, tem aquela receitinha lá da avó, do vô, né? Que foi aprimorada para chegar nesse poder. A dona Reinilde lembrou. Os sobrinhos levaram a tia a feira na véspera de completar 90 anos de idade. A gente é do interior também, né? E trazer ela, ela se sente volta ao passado, sabe? É muito legal. Fazia doce em casa, é. Fazia blusinha em casa, fazia doce. Mas hoje não faço mais. Aí vem provar da agricultura familiar. A qualidade é boa? Isso aí, a qualidade é boa. É, os queijos desse aí é muito bom. Eu compro sempre no mercado esses queijos. A agroindústria de doces de leite de estrela não abre mão dessa troca com os consumidores e participa sempre das feiras. Todo esse baque que a gente teve, então tudo desanima. Mas aí as feiras voltando, podendo conversar com o pessoal, a gente tem esperança. Qual local, em qual mercado que a pessoa pode falar pessoalmente com quem está produzindo? Então a feira da agricultura familiar traz isso para as pessoas. Elas poderem estar aqui, tirarem suas dúvidas e conhecerem quem realmente põe a mão na teta da vaca. E comprando direto dos produtores. E foi lançado hoje um protocolo de combate a homicídios no Rio Grande do Sul. A ideia é diminuir o poder de líderes de facções e atuar no desmonte dos sistemas que financiam o crime organizado. O método já é aplicado pelo Departamento de Homicídios da Secretaria de Segurança do Estado. Mas ganha agora um reforço importante com a criação da terceira vara de execuções criminais e um módulo para 76 detentos da PASC, a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Essa unidade está para ser instalada dia 29 de novembro, agora este mês. E ela vem justamente porque o Poder Judiciário integra o sistema de segurança a partir da jurisdição criminal e ela vem nessa linha atender a uma fatia de jurisdição criminal que estava carente desse tipo de atendimento. O termo de cooperação foi assinado no Palácio Piratini e envolve instituições de segurança pública, Poder Judiciário e Ministério Público. Em 2023, os homicídios em Porto Alegre caíram pela metade na comparação com anos anteriores. A metodologia, que atingiu bons resultados, pretende ser expandida para combater grupos que atuam em crimes contra a vida, Seguir o rastro do dinheiro que mantém a saúde financeira dessas facções e saturar com policiamento os territórios mais conflagrados estão entre as principais ações das autoridades de segurança. O plano também prevê o isolamento de líderes das facções para enfraquecer a comunicação de detentos com o mundo exterior. O módulo prisional já está pronto na PASC e vai contar com equipamentos bloqueadores de celular. E chegou a hora de saber como fica o tempo amanhã. A terça-feira deve ter chuva forte na maior parte do estado, principalmente na região sul e na metade oeste, áreas em que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu até alerta amarelo pelo risco de temporais. Hora da previsão do tempo. A semana começou com o tempo instável devido ao encontro de um sistema de baixa pressão com uma frente fria no estado. Por isso, pode chover forte nesta terça-feira. Durante a madrugada, a instabilidade atua mais no sul e na campanha, mas ao longo do dia ela avança para as demais regiões. Há risco de temporais com raios e eventual queda de granizo. O dia alterna pancadas de chuva com aberturas de sol apenas na região metropolitana. E as temperaturas continuam altas. Mínima de 21 e máxima de 32 graus em Porto Alegre. Variação entre 20 e 28 em Passo Fundo. E os termômetros vão dos 22 aos 29 graus em Venâncio Aires. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem as informações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. Em Porto Alegre, uma segunda-feira quente e abafada. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 26 graus. Redação TV é de volta fazendo uma conexão direta. Está lá com a Feira do Livro de Porto Alegre. A repórter Clarissa Lima está na Praça da Alfândega e traz mais informações sobre a movimentação por lá. Clarissa, a semana na feira está começando com samba, é isso mesmo? Boa noite. Bom dia a todos que nos acompanham. Segunda-feira abafada, com uma cara de chuva aqui no centro de Porto Alegre, o que certamente diminui um pouco do fluxo da movimentação aqui da feira. Obviamente, um dia de semana, as pessoas estão trabalhando, mas quem sai do trabalho e quem trabalha aqui nas Redondezas, certamente aproveita para vir dar mais piadinha aqui na Feira do Livro. Uma coisa muito curiosa é que, segundo as feiras da Alva, também é um dia em que as crianças vêm para a Feira do Livro, através dos passeios das suas escolas. Elas vêm conhecer um pouco da Feira do Livro, saber um pouco mais de literatura infantil ou infantil juvenil. E falando sobre o assunto, quem está aqui comigo é o William Fraga. Ele é um dos expositores aqui da Feira do Livro, da Edelbras, né, William? Que é uma editora que trabalha só com literatura infantil e infanto juvenil. Fala um pouco mais do trabalho da editora de vocês, William. É a minha primeira vez como expositor aqui na feira, através da Edelbra, editora, que é uma editora aqui de Porto Alegre mesmo, ela fica na Nilo Peçanha. A literatura da Edelbra, assim, os autores são muito conhecidos, né, como Caio Ritter, inclusive o Caio ontem teve na nossa banca, né, os livros do Caio traz muito a questão dos sentidos, das emoções, então está saindo bastante. Nós também temos como destaque esse ano o autor Daniel Munduruku, né, que é o ator, o pajé da Terra e Paixão. Ele vai estar, inclusive, dia 12 aqui na feira, dando autógrafo. E ele é o nosso destaque, com o meu avô Apolinário, meu avô Apolinário, é o livro dele, né, nós estamos muito contentes, assim, está saindo bastante livro. E, assim, é encantador poder trocar com as pessoas, né. A nossa banca é uma banca que atende muito professor, estudante e a troca é muito grande, assim, né. E a criançada, quando vem aqui, né, hoje eu reparei que tinha, acho que umas 50 crianças, assim, de 5 a 12 anos, eles são muito curiosos, como é que é essa busca, né, esse envolvimento com a literatura? Sim, sim, as crianças, elas são do visual, né, vê o livro ali, a ludicidade do livro, a ilustração, que encanta na hora, né, então eles param muito ali na banca, porque nós colocamos os livros infantis em destaque mesmo, né, o nosso foco é o infantil, o infanto-juvenil, e eles se encantam, né, eles folham ali o livro na hora, e pedem para os pais lerem um pouquinho, é incrível, incrível mesmo. Quarto dia da Feira do Livro, qual a expectativa de vendas, né, não é a primeira vez que a Edeobras está aqui na feira, né, é a primeira vez que você está, mas não a Edeobras não? Não, a Edeobras não, a Edeobras já está já, há anos já, eu não sei exatamente se é agora, mas já faz mais de 30 anos que eles estão na Feira do Livro. Qual a expectativa, né, para esses quatro dias, já tem aí algum spoiler? Olha, vendendo acima de 100 livros por dia está ótimo, né. E é isso, venha conferir, nós estamos na Banca 31, e tem muita literatura infantil-juvenil, infantil-adolescente, e é isso, né, eu acho que a feira está linda, tem muita coisa boa, muitas exposições maravilhosas, tem uma programação maravilhosa, né, da Feira do Livro, eu como contador de histórias, eu estou encantado, às vezes no meu intervalo eu dou uma escapadinha, eu vou ali, olho um pouquinho da contação, volto, né, como expositor não posso estar também contando uma história, mas vou prestigiar meus colegas também contadores de histórias, e é isso aí. Muito obrigada então, William, está aí a dica, né, livro infantil, infantil-juvenil, é a Feira do Livro de Porto Alegre, há 70 anos aqui, e atendendo a todos os públicos, a todas as idades, a todos os gostos. É com vocês aí do estúdio. Tá certo, Clarissa, valeu. E a gente segue falando da Feira do Livro, porque nos aniversários de 50 e 60 anos, o evento ganhou publicações comemorativas, relembrando memórias, e é claro que nos 70 não podia ser diferente. Mas por que não contar essa história de uma forma mais divertida? Com esse objetivo, o jornalista Rafael Guimarães lançou nesse fim de semana o Almanac da Feira do Livro. Na capa, um desenho do cartunista Santiago, que ilustra personagens característicos da feira, como os hippies que vendem artesanato. Na parte interna, páginas e páginas de muitas curiosidades. A cada ano do evento, o Almanac traz informações sobre o que estava acontecendo no país e no mundo. Como em 1962, o Brasil venceu a Copa do Mundo de futebol, o filme O Pagador de Promessas foi premiado no Festival de Cannes e o livro mais vendido na feira foi O Arquipélago, de Érico Veríssimo. Essas informações adicionais que estão sobre os fatos que aconteciam a cada ano da Feira do Livro, foi uma pesquisa muito árdua também, em livros, em revistas, muita coisa na internet, em sites, por exemplo, sites de meio ambiente, sites de ciência. Tem muitas descobertas científicas que mudaram a vida das pessoas. Então a gente fez esse tipo de seleção, meio ambiente, avanços científicos, cultura, e culturas fazem televisão, teatro, principalmente livros, cinema, e as coisas de política, os grandes fatos políticos também que aconteceram durante esse período. A feira nasceu em 1955 como um evento de negócios, com 14 bancas e o propósito de levar as livrarias até o leitor. No início não havia patrono. Em 1965 começaram a ser homenageados escritores mortos. O primeiro foi Auxídeus Maia. Já o primeiro patrono vivo foi Maurício Rosenblatt, em 1983. Com o passar das décadas, a feira foi fortalecendo o caráter de evento cultural que tem hoje. Começa com as sessões de autógrafos oficiais. Antes estava ali o escritor na banca. Alguém pede, você pode autografar, ele autografa. Então era uma coisa bem informal. Depois é incorporado na feira as sessões de autógrafos. E aí sim, aí começa também a ter eventos, começa a ter convidados que vêm de fora, grandes personalidades da literatura, que vêm de outros países, que vêm de centro do país. E isso também acabou fomentando muito o surgimento de novos autores aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com o tempo, a feira foi absorvendo outras linguagens e atividades, como teatro, contação de histórias, música, artes visuais. E assim chega aos seus 70 anos, como a maior feira a céu aberto da América Latina. E as páginas dedicadas à edição de 2024 também estão no Almanac, como a lembrança da enchente que atingiu o Estado, os Jogos Olímpicos e o patronato de Sérgio Faraco. 70 anos de muita história. E o Almanac da Feira do Livro, 2024, 70 anos, pode ser adquirido na banca da Câmara Rio Grandense do Livro, em frente à Praça de Autógrafos. E foi inaugurado hoje em Porto Alegre um mural em homenagem a Lupe Cínio Rodrigues, morto há 50 anos. O cantor e compositor gaúcho é o grande homenageado da Virada Sustentável 2024. E foi o escolhido para o novo painel da série Personagens, na nona edição do evento. O rosto de Lupe agora estampa a parede lateral do prédio 2 do Foro Central de Porto Alegre, no bairro Praia de Belas. O mural de 500 metros quadrados é uma obra do artista Kelvin Kubik. A pintura começou a ser feita no dia 28 de outubro e foi entregue nesta segunda. A inauguração também marca o aniversário de 150 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O painel traz referências da boemia e da vida noturna da capital, que marcaram as composições de Lupe Cínio Rodrigues, ícone da música brasileira. E agora a gente muda de assunto para trazer algumas dicas de programação musical para a semana. Tem baterista consagrado na música internacional e um projeto que soma arte e psicologia para ser lançado na URGS. Confira na nossa agenda. Música Jay Silvano é a atração no sarau elétrico de terça às 8 da noite no Bar Ocidente. O compositor e intérprete transita entre o pop e o folk rock. Na quinta-feira, às 9 da noite, ele volta à casa do bairro Bonfim para uma apresentação com o grupo Iustedes, que canta em espanhol. Eu não me importo mais No Bar Opinião, amanhã, às 9 da noite, tem The Youssef Day's Experience. O baterista, produtor e compositor britânico é um dos nomes mais aclamados do jazz contemporâneo. Ele colocou no set list as obras do primeiro álbum, Black Classical Music. Já no Salão de Atos da URGS, Sereno Canto é o espetáculo de quinta-feira, às 8 da noite. Coordenado pelos músicos e psicólogos Tiago Ramil e Raul Jung, o projeto conta com a participação de outros artistas. As criações nasceram da técnica do acalanto, músicas para ninar, e foram trabalhadas junto a crianças acolhidas em instituições. E Pedro Tagliani Quarteto é quem se apresenta no Espaço 373, também na quinta, mas às 9 da noite. Pedro compõe música instrumental e já ganhou dois prêmios açorianos. Nesse show especial, ele comemora o seu aniversário. E hoje tem novidade na rádio FM Cultura. Quem gosta de arte, tendências e conexões, pode se preparar que a jornalista Patrícia Salvadori vai fazer uma imersão em formas e expressões no programa Cosmopolita, que vai ao ar a partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 9 da noite. Uma curadoria no que há de mais inspirador no universo das artes, com playlist autêntica de vários tempos e vertentes. O local e o global noticiando e repercutindo o que está acontecendo nas artes plásticas e visuais pela capital e região. E também o que ocorre nos cenários mundiais, com as variáveis tecnológicas, culturais, econômicas, políticas e ambientais que influenciam o comportamento futuro. E nós encerramos hoje com uma homenagem ao cantor e compositor Bebeto Alves. Ele completaria 70 anos nessa segunda. Foi um dos grandes expoentes da música popular gaúcha nos anos 80 e morreu cedo, em 2022, depois de enfrentar um câncer de pulmão. Bebeto apresentou o programa Roda Som aqui na TVE. Na sequência, as notícias nacionais do Repórter Brasil e nós voltamos amanhã às seis e meia. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Eu quero a lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes Que os teus olhos não me têm deixado ver Agora eu vou viver Agora eu vou viver Eu quero sair de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me fará Uma louca tempestade Eu quero ser uma tarde gris Quero que a chuva corra sobre o rio Um rio que por ruas corre em mim As águas que me querem me levar Tão longe Tão longe que me façam esquecer De ti De ti Eu quero a lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes Que os teus olhos Que os teus olhos não me hão deixado ver Agora eu vou viver Oh yeah Eu quero sair de manhã Eu quero seguir a estrela Eu quero sentir o vento pela pele Um pensamento me fará Oh yeah Uma louca tempestade